Realizamos na manhã tarde de hoje uma reunião com a presença do nosso querido ministro da Justiça, doutor José Eduardo Martins Cardoso e com a presença de representações do presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva que contribuiu com a nossa reunião e que está aqui presente, doutor Flávio Isveita, com a presença do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, da CBF, da representação dos clubes, das federações e nós ao longo de um debate, troca de sugestões e de ideias, concluímos por uma série de encaminhamentos e recomendações que foram analisados e aprovados pelos integrantes da reunião e que serão anunciados aqui e agora com a presença do doutor Paulo Eduardo Teixeira que está ali sentado à minha esquerda do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, do doutor Capês que representa aqui a CBF, doutor Isveita que é o presidente do STJ e doutor Paulo Castilho que representa o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou passar a palavra ao ministro José Eduardo Martins Cardoso que vai anunciar as medidas que foram adotadas na reunião e os encaminhamentos também aprovados por consenso na reunião que nós acabamos de encerrar. Com a palavra, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, como disse o ministro Aldo Rebelo, houve um grande consenso na análise, na discussão que foi realizada nesta reunião aqui no Ministério dos Esportes. É claro que nós temos um plano já definido, já especificado e dialogado para a segurança da Copa do Mundo, como foi feito na Copa das Confederações, mas agora também se coloca a questão para as atividades ordinárias de segurança pública e segurança privada no campo das atividades esportivas que se realizarem fora da Copa do Mundo. Então, é nessa perspectiva que nós, em comum acordo, tomamos algumas decisões e algumas sugestões que serão feitas e que haverá um esforço coletivo dos presentes nesta reunião para a sua implementação. Basicamente, de início, foram tiradas algumas medidas, são nove medidas concretas e alguns encaminhamentos. Quais são as nove medidas? Primeiro, a criação de um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, especialmente para jogos de futebol. Ou seja, é necessário unificar um padrão de comportamento dos órgãos de segurança pública e privada em relação a essas atividades, definindo competências, definindo deveres e responsabilidades. Já há um esboço disso já feito pelo Ministério da Justiça, que precisa agora ser aprofundado em vista desta nova realidade. Então, portanto, soltar este guia de procedimento, que seria feito através de uma portaria do Ministério da Justiça, orientando as atividades e definindo responsabilidades nesta área. Segundo, fica uma orientação, uma vez que isto passa pela autonomia, obviamente, dos poderes dos estados, mas fica uma orientação para a implantação de juizado de torcedores nesses eventos futebolísticos, ou seja, nos estádios, a implementação de juizados de torcedores. Terceiro, a orientação e a sugestão para a criação de delegacias especiais nos estados, delegacias especiais destinadas aos torcedores. Quarto, como todos vocês sabem, a legislação em vigor já estabelece um cadastro de torcedores que são impedidos de participar de atividades esportivas. Nós entendemos como fundamental a efetivação desse cadastro e a unificação nacional desse cadastro, ou seja, é necessário que se efetive e que se unifique nacionalmente o cadastro com os nomes dos torcedores que estão impedidos de participar de eventos esportivos. Quinto, nós também entendemos que é de fundamental importância uma maior responsabilização dos clubes nesta questão, ou seja, é necessário que exista uma maior responsabilização dessas entidades. Seis, nós entendemos como de fundamental importância, seguindo inclusive o modelo que nós já temos utilizado para os grandes eventos do Brasil, e que será utilizado na Copa do Mundo, uma maior integração das áreas de inteligência policial para análises dos jogos de futebol, ou seja, uma maior integração para que a análise de inteligência seja feita ensejando medidas preventivas e, claro, de ação policial durante os jogos. Então, portanto, uma integração das áreas de inteligência policial, a exemplo do modelo que nós já temos esboçado para os grandes eventos. Sete, é necessário que nós cuidemos dos equipamentos de segurança nos estádios de futebol. Os estádios onde haverá jogos da Copa do Mundo já tem um plano, já tem equipamentos que foram compartilhados entre o governo federal e o governo estadual, mas é necessário também agora que outros estádios tenham esses equipamentos, para isso é muito importante uma parceria dos governos com a CBF e com as federações de todos os estados na área do futebol. Oitava medida, a instalação imediata da Câmara Técnica de Intolerância Esportiva no Ministério da Justiça. Essa Câmara Técnica, ela existia, posteriormente, quando o Ministério criou a Secretaria de Segurança de Grandes Eventos, toda esta parte desse trabalho passou a ficar voltada para os grandes eventos, mas é de fundamental importância que nós criemos agora, do ponto de vista da segurança pública ordinária, e não dos grandes eventos, esta Câmara de Análise de Intolerância Esportiva no Estado da Justiça. Essa Câmara acompanhará todos os eventos esportivos com informações e fará as articulações necessárias com os estados, inclusive com os órgãos de segurança para atividades dessa natureza. E, finalmente, nós também julgamos importante que se façam os trabalhos finais e que se encaminhem para o Congresso Nacional o projeto de lei que cuida do Estatuto da Segurança Privada. Esse projeto de lei já foi discutido há um ano e meio pelo Ministério da Justiça, já está em fase final de elaboração, e ele define regras condicionantes necessárias para a atuação dos serviços de vigilância privada. Essas são as medidas concretas que nós tiramos, mas como implementá-las, como especificá-las nos casos que exigem especificações? Nós decidimos criar um grupo técnico, que ficará sob a coordenação do Ministério dos Esportes e do Ministério da Justiça, coordenação conjunta, que vai trabalhar eventuais especificações que possam ser necessárias para a implementação dessas medidas e para facilitar a sua aplicação com grande velocidade. Além desse grupo técnico, para que as medidas também sejam implementadas, nós vamos tomar a iniciativa de sugerir três reuniões. Uma primeira reunião com o Secretário de Segurança Pública dos Estados, onde nós vamos apresentar essas medidas e as especificações que, porventura, se ponham como necessárias a partir do trabalho do grupo técnico. Uma outra reunião entre o Governo Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, justamente para que, a partir destas sugestões e propostas e das especificações que foram feitas, nós possamos debater com esses dois colegiados a implementação dessas medidas. E, finalmente, uma terceira reunião com a Confederação Brasileira de Futebol e as federações de futebol nos estados, também para discutir essas sugestões. E o STJD, também, que participaria desta reunião. CBF, STJD e federações de futebol. Essas foram, basicamente, ministro Aldo Rebelo, as sugestões e encaminhamentos que saem desta reunião. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Vamos lá, então. Olha só, quando vocês falam de uma unificação desse cadastro, para que se saiba exatamente quais são as pessoas que não podem entrar nos estados e proibi-las, de fato, de entrar, além de se saber esses nomes, como é que, na prática, isso vai ser evitado, que essas pessoas entrem nos estádios? E eu estou vendo que tem várias medidas que estão muito mais ainda na intenção do que na efetivação. Por exemplo, orientação, maior responsabilização. Quanto tempo vocês acham que vão conseguir tornar essas medidas, que ainda parecem mais uma intenção, em algo prático? A tempo da Copa? A tempo da Copa do Mundo? Deixa eu distinguir. A parte de segurança da Copa do Mundo já está dada. Claro, já tem um plano. Isso não é para a Copa. A Copa já tem o seu plano dialogado com a FIFA, governo federal, governos estatuais, equipamentos dos estados. Isso não é para a Copa. Essas sugestões que estamos fazendo é para todos os eventos esportivos para a Copa. Mas só após a Copa, então? Não. Não. Veja, não. Há medidas aqui que são de implementação imediata. Outras que são sugestões. Por que sugestões? Porque nós não temos poderes para implementar. Não posso, por exemplo, obrigar os tribunais de justiça dos estados a criarem os visados. A própria lei fala que isso é uma faculdade. Poderá ser criada. Então, isso é uma decisão do âmbito estadual. Daí o porquê? A nossa ideia é sugerir e, em conjunto nessa reunião com o CNJ e com o CNMP, fazer isso. O mesmo falo com as delegacias especializadas. É uma decisão do Estado. Mas nós vamos sugerir que se faça. Por isso, vamos fazer a reunião com o secretário de Segurança Pública, fazendo essa orientação. Em relação ao cadastro, veja, o cadastro, eu falei em efetivação e unificação. Então, obviamente, as medidas de efetivação para fazer com que esse cadastro não seja um mero cadastro informativo, mas seja aplicado, vão estar sendo discutidas em conjunto com o secretário de Segurança Pública e a partir daquilo que o grupo técnico que nós formamos vai efetivar. Nós temos hoje uma grande vantagem. Ontem foi lançado a Ministério da Justiça o SINESP, que é o Sistema Nacional de Informação Estatística e Segurança Pública, que foi feito a partir de uma lei em que os Estados aderem. Todos os Estados brasileiros já aderiram ao SINESP. E a lei do SINESP diz que os Estados que não aderirem, ou que não passarem informações para o governo federal, inclusive não participam das verbas na área de Segurança Pública do governo federal. Uma das ideias possíveis que vai ser debatida pelo grupo de trabalho seria esse cadastro fazer parte do SINESP, criando uma uniformidade e um padrão de remessa dessas informações pelos Estados. E ao ser feito isso, naturalmente, as medidas de implementação do cadastro serão discutidas com o secretário de Segurança Pública do Estado. Mas o cadastro já existe? O cadastro tem uma previsão legal, está certo? Porém, eu acho... Não, o cadastro já é uma obrigação legal. Mas na prática são os mesmos rostos, né, ministro? Na prática são sempre os mesmos rostos. Ontem a gente viu até... O JN pôs uma matéria no ar que mostrava que os mesmos que brigaram no lugar, daí brigam de novo... Eu não vou entrar nesse mérito. Mas por isso que o cadastro é necessário. E é um necessário que o cadastro... Como transformar o cadastro numa limitação, num empecilho real para que essas pessoas... Não, porque isso já está na lei. Você pode limitar o acesso ao estádio... Mas não se limita na prática. Mas é o que nós queremos fazer, colocá-lo na prática. Ou seja, a ideia é criar o cadastro nacional e permitir a sua efetivação. Ou seja, ele está na lei. Nós precisamos agora efetivar a ação que a lei coloca. Efetivar o cadastro, ou seja, que as pessoas têm pedido de entrar nos estádios, etc. Há uma previsão legal. Isso não está sendo feito de forma adequada. E nós precisamos agora reunir esforços para que seja efetivado. Essa é a ideia. Quando o senhor fala desse grupo... Tá, só para encerrar aqui. Quando o senhor fala desse grupo técnico, quanto tempo vocês imaginam que arrematam os trabalhos e efetivam o cadastro, por exemplo? Não, o grupo técnico... Veja, o que é o seguinte. Nós queremos fazer com muita velocidade essas reuniões. Nós sabemos que agora vem o final do ano. Nós já temos os campeonatos começando em janeiro, dia 19 de janeiro. Então, nós precisamos agora correr com essas medidas. O grupo técnico já vai se reunir imediatamente como preparatório das reuniões que vão ser feitas, com a maior brevidade possível. Eu tenho que solicitar, eu, ministro Alto, solicitaremos essas reuniões com o secretário de Segurança Pública, com o CNJ, o CNMP, com a CBF. Eu gostaria, e nós queremos fazer ainda este ano, tudo isso, se possível, até antes do Natal. Nós vamos tentar fazer isso o mais rapidamente possível. Oi, são... A bem da justiça se registra, que isso aqui não está na estaca zero. Juizado especial já há em Pernambuco, em Recife. Aliás, esteve aqui na reunião, não sei se ainda está aqui presente, o doutor Ailton, que é juiz, inclusive que estava presente no último jogo do Santa Cruz com o São Paulo Corrêa, lá em Recife. Há esse juizado também no Rio de Janeiro. O Rio já tem uma polícia especializada para esse tipo de distúrbios e de ocorrências. Ou seja, apenas generalizar aquilo que a lei já prevê e que alguns estados tomaram a iniciativa de executar. A segurança dos estádios, os equipamentos também, já há um avanço importante em alguns estados e em alguns estádios com esse cuidado. Então, portanto, isso aqui não é partir da estaca zero. É ampliar e executar aquilo que já está dando certo aonde foi executado. Hoje, a legislação já prevê medidas desportivas que penalizam os clubes. Os clubes hoje que tiverem uma torcida organizada ou um torcedor participando de qualquer tipo de conflito dentro do estádio, o clube pode ser responsabilizado com uma pena que varia de R$ 100 a R$ 100 mil e com a perda do mando de campo de uma a dez partidas. Para o ano de 2014, a pena vai poder ser cumprida para casos graves com portões fechados. E o STJD vai sugerir que sejam aplicadas e implementadas, incluídas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, outras penalidades já previstas na legislação internacional, que são penalidades mais graves do que as que hoje existem em vigor. Então, vai ser uma sugestão do tribunal e, caso acatado, ela vai ser implementada e colocada no Código Brasileiro de Justiça Desportiva para competições futuras. Hoje, você tem uma série de possibilidades que têm que ser analisadas. Você tem que aumentar o valor das multas aplicadas. Hoje, existe a possibilidade, em alguns países, de se implementar a perda de mando de campo para casos gravíssimos. Então, o tribunal vai estudar e, imediatamente, em prazo curto, irá apresentar essas medidas. Mas, daí tem isso. Teria mais que aumentar o número de jogos sem mando de campo? Não só aumentar o mando de campo, dependendo da gravidade, vai haver uma sugestão. E isso depende de uma implementação, de uma aceitação de um conselho que é o responsável por alterar o código. Mas, eventualmente, para casos gravíssimos, inclusive, vai vir a sugestão para a perda de pontos. É um conselho vinculado ao Ministério dos Esportes. É o Conselho Nacional dos Esportes. Sobre o entendimento de que o evento é privado, que é de responsabilidade da CBF. O que foi definido na reunião? O que o ministro da Justiça acha da falta de policiamento no estádio naquele dia? E para o presidente do STJD, se aquela partida deveria ter sido realizada naquelas condições e tudo aquilo que aconteceu? E como fica, então, já que o Vasco vai entrar no tribunal para requerer os pontos? E se existe essa possibilidade, já que não havia policiamento no local e a partida ficou paralisada? O estatuto do torcedor foi bem lembrado na reunião, inclusive, pelo doutor Fernando Capês. Ele é muito claro quando define a participação da segurança pública nos eventos de futebol. Então, portanto, o Ministério da Justiça acha que a segurança pública é indispensável nesses eventos. Óbvio que a segurança privada também vai existir. Nós queremos disciplinar a vigilância privada melhor do que já está disciplinada hoje, não só relativamente a jogos de futebol, mas para o país todo. Por isso que há um ano e meio temos discutido o estatuto da vigilância privada. É necessário que nós criemos melhores condicionantes, para que empresas que não têm qualificação não possam funcionar, para exigir maior capacitação e treinamento dos vigilantes privados. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Mas, em jogos de futebol, em eventos esportivos, sem sombra de dúvida, a segurança pública, até por imposição legal, tem que atuar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria perguntar para o doutor Sveiter, para tentar ampliar um pouco. O senhor fala em perda de pontos. Isso vai ser uma proposta oficial do STJD? O STJD vai encaminhar isso ao Conselho? Que outras medidas? Porque o senhor falou mano de campo e multa são medidas que já existem hoje. Seria gravá-las. A única seria a perda de pontos adicional? Ou tem mais alguma outra coisa a propor de responsabilização dos clubes? E saber também se vai haver alguma... Aí talvez até das federações, ou via do próprio STJD, sobre clubes que financiam torcidas organizadas, se vai haver alguma discussão relativa a isso. Inclusive até do próprio ministro do Esporte, se pretende fazer um debate sobre isso, sobre o financiamento das torcidas organizadas pelos clubes. Em relação à questão de seguranças, eu queria só entender o posicionamento do ministro Cardoso sobre a atuação da segurança pública. Quando o senhor fala, a atuação da segurança pública é dentro do estádio, ou nos arredores, ou nos dois casos? A lei me parece que já responde a matéria. Se nós pegarmos a lei 10.671-2003, que é o Estatuto de Defesa do Servidor, eu vou ler só alguns dispositivos. Artigo 1º. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações, unidades esportivas, unidades recreativas e associações de torcedores, inclusive seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovam, organizem, coordenem ou participem dos eventos esportivos. Então, está claro que o poder público tem um papel. Veja agora o artigo 17. O artigo 17 diz, é direito do torcedor... 14.1 também, né? Vamos pegar aqui o 14.1. Sem prejuízo disposto nos artigos estadistais, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática esportiva detentora do mando de jogo e seus dirigentes, que deverão, um, solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança, devido a identificados responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização dos eventos esportivos. Depois tem o artigo 17. É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contigência que possam ocorrer durante a realização dos eventos esportivos. Parágrafo 1º. Os planos de ação de que trata o CART serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição com participação das entidades de prática esportiva que a disputarão e dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Ali é claro. Ou seja, dentro e fora do estádio, a segurança pública tem que estar presente. Já houve uma sugestão do Tribunal ACBF, tanto que houve a primeira alteração no ano que vem para existir a possibilidade de portões fechados. Hoje, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva é um código uno para todas as modalidades. Qualquer alteração desse código depende de uma reunião do Conselho Nacional dos Esportes. Então, o que pode haver é uma possibilidade de se utilizar como adendo a esse código à legislação internacional. Então, houve também, por parte do STJD e da Procuradoria do STJD para a CBF, a sugestão de que ela encaminhasse ao Conselho a possibilidade de se utilizar o código disciplinar da FIFA como uma medida alternativa. Isso não foi acatado, mas vai haver uma reunião administrativa do STJD no próximo dia 19. Eu vou debater com os demais pares possibilidades de mudança na legislação para que seja sugerido diretamente ao Conselho Nacional dos Esportes. Não, ele não trata com tanta especificação. Ele trata das condições para as empresas prestarem os serviços. Porque hoje, infelizmente, nós temos no Brasil situações de vigilância privada de pessoas não treinadas, de pessoas que atuam em padrão de violência, de empresas que não têm requisitos básicos e que deveremos exigir. Então, a lei, ela dá a maior rigor a isso. Ministro, agora a Polícia Federal tem um bloco específico, né, pelo curso de formação de agentes de grandes eventos. Isso não se enquadraria aos jogos de futebol fora da Copa do Mundo, nem que o risco já existe. Foi estabelecido pelo próprio Ministério da Justiça. Veja, nós... ... curso de formação específico para agentes... Sim, é que... Isso não foi implementado, né? Não, não é que não. Para os grandes eventos, está sendo implementado normalmente. Está certo? Como é que as confederações foi feito? Foi feito, foi discutido longamente, fizemos todo um conjunto... Até uma portaria disciplinando essa matéria na Copa das Confederações por força de uma série de circunstâncias. Houve uma série de discussões e diálogos com o setor de segurança da FIFA que fez com que nós tivéssemos aí que alterar, inclusive, a portaria ou situações que foram objeto de tratamento e longas discussões. Em relação à Copa do Mundo, segue o tratamento normalmente. Agora, com o novo Estatuto da Vigilância Privada, é a Polícia Federal quem fiscaliza a Vigilância Privada por competência constitucional, novos parâmetros serão colocados para a atuação dessas empresas, inclusive, com cursos supervisionados pela própria Polícia Federal para que os vigilantes possam ter a devida capacitação, não só em questão de jogos, mas em geral. Bom dia, ministro da Justiça. Eu vejo que são medidas muito no âmbito da orientação, de aperfeiçoamento de ações que já existem, como os senhores bem falaram. Eu queria te perguntar se há alguma previsão de mudança na tipificação penal de crimes cometidos por torcedores dentro ou fora de estádios, porque, como sabemos, acompanhamos processos oriundos de investigações que começam a partir de rixas e violência, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Então, o que a gente vê aqui no encaminhamento do rito jurídico, essas pessoas acabam pagando cesta básica, ficando muito pouco tempo da prisão e voltando a cometer. A gente vê repetição de réus em todos esses atos. Há previsão para esse endurecimento nas penas desse tipo de crime? Veja, apenas uma observação preliminar. Já o Estatuto do Torcedor já prevê penalizações em relação a isso. E o Código Penal tem picações de acordo com a conduta. Uma coisa é uma rixa, que é o crime do Código Penal, outra coisa é uma tentativa de homicídio. Ele já tem uma agradação de pena diferenciada. Nós achamos que, objetivamente, sem prejuízo de outras discussões que possam ser colocadas, o importante é efetivar o que a lei já coloca. Ou seja, efetivar o que a lei já coloca já dá margem para ações muito concretas do Poder Público. Muitas vezes, quando você tem certas situações, você fala vamos mudar a lei, etc. A lei já está um conjunto de ingredientes. Eu não posso confundir com uma simples rixa uma tentativa de homicídio. Claro, inclusive, talvez, em certos casos, é com dólar eventual, em que a pessoa assume o risco da morte. É um homicídio doloso. E devidamente tratado pelo Código Penal. Eu acho que essas situações da lei já estão dadas. O importante é agora nós temos um conjunto de implementações. Essas sugestões que estão dadas, elas são sugestões quando nós não temos poder de efetivar. Por exemplo, eu não posso determinar a criação de juizados especiais no Estado. Por quê? Porque isso é de competência do Poder Judiciário Estadual. Eu não posso determinar a implantação nos estádios de delegacias especiais de torcedor, porque isso é da competência do Estado Membro. Ou seja, aquilo que nós não temos poder, que este grupo que se reuniu hoje não tem poder para deliberar, nós vamos sugerir e vamos buscar induzir com argumentos e demonstrações que isso é correto. Daí a reunião com o CNJ, com o CNMP, com o Secretário de Segurança Pública. Agora, aquilo que é da nossa competência, aí nós já vamos implementar. Então, a criação desse modelo de padronização de atuação em segurança pública é da competência nossa. Então, nós já vamos baixar. Vamos só dar uma analisada, verificar se tem coisas que têm que ser complementadas, e já vamos baixar uma portaria, criando um procedimento comum de segurança pública para esses eventos. Ou seja, o que é da nossa competência que pode ser feita de imediato será feito de imediato. Não é nem sugestão nem orientação. O que não é, é sugestão ou orientação em que nós vamos abrir o debate com esses entes federativos e com esses poderes para que possa ser efetivado. Ministro, só mais uma dúvida para o ministro do Esporte. Desculpa, é só mais uma dúvida para o ministro do Esporte. Queria voltar à pergunta do colega com relação à responsabilização dos clubes, se vai haver uma conversa ou um código de condutas ou um acordo, um código de protocolos para que eles sejam impedidos do financiamento dessas torcedas organizadas ou uma penalização não no âmbito desportivo, mas no âmbito criminal ou que seja no âmbito do ministério. Cabe destacar, em primeiro lugar, que a lei já prevê medidas drásticas contra esse tipo de violência. A lei prevê que nos casos dos distúrbios de Brasília, de São Paulo e de Santa Catarina, todos aqueles torcedores, todos eles, sem exceção, envolvidos no conflito, podiam sofrer prisão em flagrante. Agora, se o aparelho policial, se o aparelho de segurança tem dificuldade, muitas vezes, de alojar dezenas de pessoas porque as delegacias já estão superlotadas, você conversa com as pessoas responsáveis pela segurança, tudo bem, vou prender uma centena e depois, como é que eu vou levar, onde vou alojar e depois, como é que eu vou fazer o indiciamento, são horas e horas para identificar e cadastrar. Mas a lei já prevê que essas pessoas podiam, no caso de Santa Catarina, dezenas delas podiam ter sido presas em flagrante. Nós temos no Ministério do Esporte o Conselho Nacional do Esporte, com integrantes da sociedade, representantes dos clubes, das federações do STJD, onde nós analisamos e recebemos as alterações que são realizadas nas normas que regem as disputas dos campeonatos coisas boas como a Federação Paulista, por exemplo, e caminhou, acho que há dois anos, a alteração do regulamento do campeonato paulista, punindo com perda de pontos os clubes que atrasassem salário, por exemplo. Acabou atraso de salário no campeonato paulista, não teve mais. no caso das violências, das torcidas organizadas, a minha sugestão nessa reunião é que mais do que a punição pecuniária, os clubes temem a punição técnica. Eu disse até ao presidente do Curitiba, o clube teme mais a perda de três pontos do que a perda de três milhões de reais, porque os três milhões de reais ele pode arranjar emprestado em algum lugar. Os três pontos, a cobrança vai ser muito mais dura da própria torcida sobre os dirigentes do que uma multa que ele pode pagar arranjando dinheiro emprestado. Mas isso, naturalmente, é uma ação que cabe aos organizadores, à CBF, ao STJD, que nós aguardamos para que isso possa ser examinado no Conselho Nacional de Justiça. Vou dar por encerrada, agradecer aos senhores porque nós temos esse compromisso lá no Itamaraty. Muito obrigado.